O programa Arte Solidária volta à cidade de Itabaiana porque aqui, de fato, a gente tem o que falar, tem o que mostrar. E eu estou aqui ao lado do Paulo Mendonça, que é um radialista, um colega, mas Paulo utiliza muito bem a força do rádio, a força da comunicação, não em benefício próprio, ele utiliza aquilo que mais nos toca, que é a solidariedade. Paulo, nos conta um pouco como é que o caminhão show tem esse tino para ajudar o próximo. Olha, João, na verdade, a vontade, né? Sem vontade não se faz nada. Solidariedade é uma coisa que se a pessoa não tiver a vontade, a atitude de fazer, não faz. E nós temos um humilde programa de rádio numa emissora do interior, aliás, eu sempre agradeço a própria emissora, mas é bom deixar claro que se a gente não tiver vontade mesmo de ir à rua, de ir à luta, procurar os amigos, sozinho a gente não faz nada, viu, João? Pois é, mas você tem... Ah, certo. Então, quer voltar tudo? Não, não, não. Pois é, Paulo, mas você já tem algumas iniciativas colocadas em prática e com bastante resultado que deixa muita gente, muitas famílias felizes, né? Nos conta um pouco como tem sido esse trabalho para você. Olha, na verdade, a gente fazer o bem é melhor para quem faz do que até quem recebe o benefício. Eu acredito que as pessoas que sempre estão do lado das outras pessoas, que têm menos condições do que a gente, eu acho que sabem do que eu estou falando. Quando você ajuda, quando você está ajudando, aquilo que você faz para os outros é muito melhor do que o que você faz para você próprio, João. Perfeitamente. Então, é uma das coisas que faz com que eu tenha sempre esse desejo e sempre que posso vou continuar ajudando as pessoas. Mas nos conte uma dessas suas ações solidárias aqui através do Caminhão Show, através da 99.3 FM. Olha, na verdade, eu acho que a maior de todas foi uma vez eu estava visitando uma senhora, num povoado aqui, uma senhora com um senhor, onde eles tinham oito filhos, tinham não, tem oito filhos. Ele desempregado, acidentado, com a perna atrofiando e eu estava certo de fazer uma promoção e premiar eles com móveis para a casa deles. Era até um dia das mães. O que acontece? Quando cheguei na residência, não tinha a menor condição de colocar os móveis da casa. Não tinha nem residência, né? Não tinha nem residência. Aí o que aconteceu? São nove quilômetros do local para aqui para a sede do município, no povoado Terra Dura. Aí eu, ô meu Deus, se eu conseguisse me arranjar um jeito, deu teu dinheiro para pagar o pedreiro, o resto eu tenho certeza que eu conseguia comprar pedindo, comprando fiado em meu nome também. Sempre não paguei minhas construções, sempre até me dirigia assim, meu Deus, sempre paguei minhas construções, o senhor me ajudou. E eu tenho certeza que agora não vai ser diferente. Então, se o senhor me arranjar uma maneira de eu conseguir o pedreiro, eu vou em frente e vamos fazer a casa dela. Então, com menos de, em sete quilômetros, em nove quilômetros, cerca de seis, sete minutos, Deus me mostrou. Você vai pedir dois dias de pedreiro a cada um dos seus amigos que tem um poder aquisitivo melhor. Ou seja, você vai fazer com que as pessoas também sintam na pele o que é ser solidário, né? Isso, é que em Taboiana as pessoas gostam de ajudar, João. Quando vê que a gente pede com seriedade e que vai diretamente para as pessoas que precisam, Olha, o povo daqui é bom demais, irmão. Isso aqui, olha, todo mundo gosta de ajudar. Na verdade, a gente está na capital brasileira do caminhão, né? Onde o seu padreiro é Santo Antônio, que é o padreiro do caminhoneiro, né? Que recentemente houve a festa, uma das maiores festas do Brasil, alusivas ao caminhão e ao caminhoneiro, né? Que o caminhão, na verdade, para o Brasil é a ferramenta mais importante, né? É a alavanca da economia, porque toda a riqueza é transportada através do caminhão. Olha, aqui em Taboiana, como você bem frisou, nós temos várias casas bonitas, temos vários sítios, várias empresas. O que começou do caminhão, né? Transportando e esse lucro que o caminhão dá na Rio Bahia, como nós sempre conhecemos, ele serve de divisas para o nosso município. Então, nós somos felizes hoje, porque somos a capital nacional do caminhão. Eu acho que Itabaianense tem que prestigiar mais sua cidade e lembrar que não vai ter outra capital nacional do caminhão. Acho que não, porque é uma lei nacional e fomos classificados como a capital nacional do caminhão. Então, eu acho que a gente tem que dar esse valor aos nossos queridos amigos caminhoneiros. Eu acho que até pouco vocês sabem que a semana anterior tem 15 dias, né? A festa do caminhoneiro.